Oi, boa tarde, meu nome é Victor, sou brasileiro e vim para a Clinicana por recomendação de amigos. A viagem foi boa, muito boa, o atendimento é muito bom, a operação dói um pouquinho no momento da anestesia, mas dá para aguentar porque vale a pena. Legenda por Sônia Ruberti